E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui no Call of Duty Black Ops 2 aqui no Xbox galera Finalmente acabei comprando então aqui pra tá jogando no console e eu nunca joguei tá ligado no videogame E vocês podem ver que eu tô nível 1 aqui porque hoje eu vou jogar aqui só pra me aquecer pá E galera eu tinha gravado esse vídeo, isso aqui que vocês estão vendo eu tô gravando depois que eu já fiz a gameplay Mas é o seguinte, eu tinha gravado ontem pensando que eu ia iniciar um RTC né, um Road to Commander e tal Mas eu mudei de ideia galera, eu não vou fazer mais um Road to Commander porque eu sou um noob ó, pô caralho Então eu não vejo tipo vantagem eu tá fazendo um Road to Commander e tal porque eu não jogo bem sabe Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou tá jogando então aqui no videogame Agora que eu tô bem empolgado pra jogar enquanto não lance lá o BO3 Então eu vou fazer vídeos aleatórios aqui no console porque aqui é muito mais fácil de achar sala Toda vez que eu venho aqui pro console eu já acho sala assim imediato sabe Então eu vou tá jogando aqui alguns jogos aleatórios pá Eu não sei se eu vou postar todo dia, eu acho que cada um 3 ou 4 dias eu poste um episódio aqui de COD né Pra eu me divertir e tal, então galera em vez de ser o Road to Commander sabe como que vai ser o nome da série? O Noob Né galera não podia ser diferente mano aqui ó, o Noob em pessoa ó, prazer né Então pessoal se eu falar alguma vez durante o vídeo que é a série de Road to Commander Ignorem porque eu tinha gravado ontem né E eu não sabia que eu ia fazer essa mudança e tal Então eu achei melhor fazer isso daí mesmo E o pessoal no Twitter também achou que vai ser mais vantagem Então galera eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido Então se você curtiu aquele joinha pra apoiar aqui esses vídeos E é isso daí beleza galera, fica aí com as gameplay aqui ó mano Só o Lipão nos tirem o doido ó Eu vou falar pra vocês ó, não mandei tão mal assim não hein Fica ligado então aí malandrões E vamos nessa beleza, valeu Deixa eu só mutar o pessoal aqui antes ó Beleza, já mutei todo mundo Vamos partir então galera ó A milhão de bowl gráfico não é tão bom Igual, opa deixa eu só dar uma olhadinha então Igual no PC né Mas eu joguinho aqui ó, é pica neguinho Eita porra, segura moleque Segura Eu tô me acostumando de jogar com o controle Eu nunca tinha jogado Black Ops 2 No, opa matei No videogame velho Eu sempre joguei no PC Eita porra fudeu mano O cara jogou a seguir Ih, só que não hoje Chupa malandrão Oh, motherfuckers Ah não, ah não velho Na boa matei Caralho mano, tô mandando benzão hein Caraca velho É muito top jogar no videogame Ih, danado Matei mais um Uh, motherfuckers Vamos chegar aqui a milhão então galera Assim que rola Aqui O RTC mano Ah, satanás Já Opa, deixa eu pegar essa arma aqui ó Ah não Deixa eu pegar essa arma Opa velho Eu sabia Faltou munição Já vou tá lançando aqui um UEV Ah não velho O cara pegou nas minhas costas Ele tava no meu spawn Eu tô 5 barra 2 galera Já cheguei ali ó Arregaçando o satanás Ah não velho Fica de boa aí Leque Eu comecei bem Agora o pessoal Vou começar a me matar Opa, caralho Opa Quase peguei assistência E vamos partir aqui ó Aqui tem um ó Aqui tem um Eita porra moleque Tem que ficar cuidando Aqui no nookdown Ah não Ah, já vou levar mano Já vou levar É inimigo esse daqui Nossa velho Na boa Que que foi isso velho Que que foi isso mano Tô iniciando aqui a milhão Só que o pessoal tá me deixando Ficar cego velho Tá me deixando ficar cego Ah não Ah não Ah não Vaza, vaza, vaza Tô aqui de boa Tô só na área aqui da Do esquema milendroso Já vou partir pra cá Tem um aqui em cima Vamos chegar lá Se ele morrer Olha só Tem um aqui em cima velho O que? Não tinha ninguém aqui em cima? Ah não velho Só pra que ser galera Primeira partida no videogame mano Na boa Ah mas aqui Ah não Quer saber Eu vou fazer Igual eu tava fazendo antes galera Eu não tô mais conseguindo matar ninguém No começo Tava Tava na bacaninha Mais ou menos Pá Igual ele não tá mais fluindo Vou ficar um pouco mais na minha aqui Um pouco mais parado Ó E vamos ver o que que rola Opa Aqui de boa Ih rapaz Viu só Você tem que ficar um pouco mais na tua Aqui de leve Ó Olha lá em cima Olha lá em cima Ih danado Sai fora mano Se ele me ver aqui ó Ah eu tô fudido Sabia ele me pegou na sniper Mas é mais ou menos assim galera Eu como sou o nubão mano Vocês vão ver aqui a sequência do lipão velho Que é a sequência da dombice mano Aqui é a tática dos nubes Tá ligado ó De boa tá havendo ninguém Vamos invadir aqui o spawn inimigo ó Ih danado Ih danadão Ih não Deu um hit marker Vaza 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 Cheguei pra cá Deu 50 de assist Aqui vai ter alguém Foi por trás Já tava ligado Ele viu velho Que eu invadi O spawn dele Já foi um milhão Mas velho COD Aí vocês me perguntam Pô lipão Por que você tá trazendo Um RTC Tipo de um COD Antigo Tá ligado Porque pra mim galera Olha só esse pica seca aqui ó Ah não satanás Peguei afinal que o Ken Fui eu Eu acho que não foi Deixa eu só dar uma olhada Primeira partidinha aqui velho Ó foi Pica neguinho Ah eu acho que não fui eu Afinal que o Ken Foi esse sniper aqui ó Ih rapaz Eu acho que ele errou bastante hein velho Até conseguir pegar aqui ó Show de bola Nossa Mais ou menos galera Nossa primeira partida aqui ó Fiquei mais ou menos empatado Vamos partir pra segunda Esse aqui foi só aquecimento E deixa eu ver se eu já evolui Algum nível É que eu também não tô com nenhuma arma Tô sem nada aqui Vamos mais uma vez Nocton Ó beleza Eu não posso tirar nenhuma classe Porque eu tô nível muito baixo Não tenho nenhuma arma disponível Só tenho a arma do próprio jogo Tá ligado E vamos nessa então galera Cada episódio então aqui de COD Vai ter mais ou menos uns 20 minutos Eu acho E como eu nem tava falando galera Eu tô trazendo aqui uns episódios de BO2 Porque é um dos CODs velho Que eu mais joguei no PC Antigamente lá em 2012, 2013 Quando foi lançado E eu na minha opinião É um dos melhores CODs dos últimos tempos Tá ligado Pra mim não tem nenhum COD Pra bater esse daqui E no videogame Eu acho ó muito louco pra jogar velho E o pessoal tá só O pessoal tá aqui ó Bem frenético Deixa eu mutar esse aqui ó Mudo Esse aqui usa maconha velho Você é louco hein Que eu acho eu 6, 5, 4, 3, 2, 1 Partiu então velho Olha só Aí agora vai iniciar já o jogo aqui Esse mapa é muito louco velho Ainda mais tipo pra jogar com uma shotgun e tal Mas eu tô apostando naquela arminha que eu tava velho Aquela arminha eu achei muito joia Essa arma aqui ó É a Scorpion né Evo Ah gente Uma classe do próprio jogo mesmo né Mais suave O gráfico não é muito louco Igual no Igual no PC Mas é o que há Eu fiz 8 barra 9 né Vamos ver quanto Quanto que eu faço agora então Se eu consigo utilizar Mais um pouco das táticas dos noobs Ah Ah Mudo foca Eu consegui pegar um pelo menos Antes eu consegui matar umas 5 pessoas velho Opa 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 Ih rapaz Opa Apareci Nossa velho Até no maniquim ali eu comecei a atirar velho Tá ligado Matei De boa Depois quando eu começar a pegar umas armas um pouquinho melhor velho Aí o negócio vai ficar mais doido Porque fala sério mano Essas armas aqui do Que você ganha Do jogo É umas armas bem noob né Ó Matei outro ali Tá ligado Eu só atirei velho E matei quem apareceu na frente Ah não Opa Vaza ali Pão vaza Mano O cara me viu Céu O tal do mula Eita De boa Ih rapaz Tá vindo Deu hitmark Deixa eu vazar Granadinha de leve Aqui ó Ah não Caralho Me pegou na faca Me pegou na Ó É só lançar a faquinha aqui Eu tenho que ainda Me marcar um pouquinho aqui Do console Olha isso velho Olha isso daqui mano Céu Céu bichão mesmo hein parça Ok Mudou o respawn então Eita Caralho velho Só vi o brother Ah caralho Eu prefiro quando eu tô nascendo do outro lado Eu não Eu não curto muito Aqui o look dá uma Uma pinha muito pequeno Tá ligado Então É só Aqui não tem Muita tática pra você tá utilizando Aqui é só matança Sabe Mapa pequeno É só tiro contra tiro mesmo Ah não velho Nossa velho Na boa Opa 25 de assistência Tô tentando ficar um pouco mais Na minha aqui ó Né Dando aquela Só aquela protegida básica Hum Matei 25 de assistência Foi velho Não tô com a minha vida ao máximo De uma boa região O recoil velho Dessa arma aqui Scorpion É um lixo Tá ali Eita porra mano Não velho não Deixa eu ver Classe Opa 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 Caralho velho O cara foi bem burrão ali hein Mas bom galera Tem uma M27 Será que essa arma aqui não é um pouco melhor pra eu matar? Vamos dar uma explorada nela ó Que as vezes né É um pouco melhor Eu prefiro aqui ó Quando a gente nasce nessa parte aqui Opa Opa campeão Ih rapaz Sei lá qual arma que é melhor velho Caralho velho Preciso me aquecer Eu acho que vou me aquecer antes do PC Depois eu vou ir pra cá ó Beleza Matei Vou ir pra cá ó Aqui de leve Vamos ver a nossa última partida Quanto que eu vou conseguir fazer velho Ih rapaz Matei Me abaixei Fui promovido Tem um lá em cima ó Ó ó Ih danado Foi quase O cara me pegou na sniper também né Bom as duas armas Sei lá Essas armas do jogo Eu não Não acho que é muito Muito massa Todas é praticamente o mesmo nível Opa Ah danado Peguei nos teus pés velho Campera não Filha da mãe Olha só Ih danado Final que o que é Show de bola malandrão Olha só a vitória Que doida Ó a minha final Que o que é Eu tá ó Consegui matar o cara Nas escadas ali Já vim aqui ó Ih danado Aí sim Matei o NetGamer Quanto que eu fiz? 9 barra 9 velho Tá mais ou menos empatado Tá ligado? Eu fico empatado Eu sou apenas um noob Tentando aqui Jogar mais ou menos Mas sei lá velho Eu tô curtindo bastante A pegada de jogar aqui no No console mesmo Bom Eu já posso criar uma classe Standoff Mano esse mapinha aqui Eu acho muito louco É MP7 Essa arma aqui é boa Eu nem vou mudar nada aqui Porque por enquanto Eu Não deu nada desbloqueado Tá ligado? Tenho tudo aqui bloqueado ainda Pá Eu até posso comprar essa daqui Mas Não vou usar muita granada Por enquanto E aqui tá tudo assim Vou tá usando a MP7 mesmo Galera né Que aqui Uma É SMG MP7 Eu acho bacana Vamos jogar então no standoff E vamos ver como que a gente se sai Galera Já tô no nível 4 aqui E tá mais ou menos velho Ó Agora eu fiquei empatado Antes eu fiquei um negativo Ai mano É a tática dos noob do Lipão Velho Já tão ligado Eu vou ficar hack nesse joguinho aqui Velho Vai tirando Vou ficar hack no bagulho Só que não Tá iniciando então aqui Um Let's Go Já vai iniciar então velho Standoff Esse mapinha aqui Era muito bala No PC Tem que ficar cuidando Que naquelas casas ali Naquelas janelas O pessoal fica com um sniper Ali é geripocapia velho Não dá pra você chegar muito perto Que aí GG né GG pra tua morte Partiu mano Partiu Eu quero muito pegar Skyr H Só que Skyr H Eu acho que só consigo liberar Sei lá Lá perto do nível 30 Alguma coisa assim Você sabe o que fazer Causem dor Você sabe o que fazer Meu filho Eu sei sim velho Eu sei como morrer Eu sei como morrer Opa Ah 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 Volta Vem aqui cuzão Vem aqui cuzão Ah não Vou vazar Vazar Vou ficar aqui de boa Vou vim aqui Aqui tem um velho Aqui tem um que eu tô ligado Ou será que ele já morreu Ou será que ele vazou Tá aqui ó Ih cuzão Sai daqui o satanás Caralho Se abaixa ele pão Beleza Agora já passou o efeito das Das bombas Vamos dar uma vazadinha aqui ó Beleza Vamos avançar então galera Já mudou o respawn eu acho O pessoal tá nascendo lá do outro lado Pelo que eu tô vendo Ficar dentro dessa casinha aqui De leve Muita calma do mundo Velho Muita calma Não quero morrer muito Tá ligado Daquelas ruxadas de leve Aqui ó Ih danado Ih danado Ah não velho É Lucas Brum Alguma coisa assim O cara já foi que foi Ih danado Ih danadão Esse é o tal do mula hein velho Onde que ele foi Caralho Será que ele subiu Acredito que não hein E aqui não tem ninguém mesmo Olha lá Olha lá embaixo velho Embaixo muito doido O recoil dessa arma aqui Eu acho que é Que é bem baixo mesmo Praticamente nada Pelo que eu tô vendo aqui Só que tem que Tem que acertar mais de perto Viu só Matei o brádeo ali de perto Já venho aqui Já matei duas pessoas velho É pouca tá ligado Mas é o que há velho Lá no fundão tem Mas Não vou chegar Porque eu não consigo Alcançar Ó ó ó Ih danado Vai lá mano Ah não Ah não Ah velho Ele ia pegar na faca Desgraçado Tava aqui Carregando a arma De boa campeão Céu bichão mesmo hein Parça Ó Beleza Matei Sei lá velho Até eu me acostumar Com a pegada do controle E ó ó ó ó ó ó Ih danado Nossa Sambei velho Sambei na mira velho Caralho Olha só Vim pra cá Ah não Sabia Eu fui Eu dei as costas pra ele Eu dei as costas Eles estão bem ali ó Eu vim aqui ó Vou pegar o cara aqui Ai desgraçado Caralho velho Puta que pariu Fico com muita raiva De jogar isso velho Ó eu acho que tem alguém aqui Ai desgraçado Sai morre velho Não me mata hoje não velho Hoje pelo menos não Ó aqui tem que cuidar das sniper Vamos dar uma olhada pra cá ó Da onde que ele me pegou velho Não sei não Nosso time tá perdendo Mas é por poucos pontos É poucos pontos mesmo Vim aqui Ver se eu consigo achar alguém ali embaixo ó Ih danado Ah não Eu não consigo galera com essa arma aqui É matar o pessoal muito de longe Pelo que eu notei Ih já matei esse daqui também Vamos aqui no fluxo Tá ligado Aqui nas fluxação Pá Doido Ih migrando hosts Vamos esperar então Aqui a migração Aí já partiu campeão E foda que as vezes Eu pego um pessoal Aqui na partida Que é tipo Muito viciado Tá ligado Que tem o scuff É não sei o que lá Bababá Tá ligado Contra o freak Eu tô jogando com controle aqui no bão Mas mesmo assim galera Vamos que vamos Vamos que vamos Que eu falei pra vocês Vou ficar rápido no bagulho Ó Deu assistência Tá vindo um pra lá Tem que pegar aqui o ritmo Falei mano Tem que pegar o ritmo Caralho Tá vindo o vant Beleza Matei esse aqui também Ih danado Matei Caralho Fez um triple kill aqui Caralho Foi só migrar os hosts Que nós deitou Nós deita Mas não breca Matou Ih danado Ih danadão Ih danadão Matei também Ah não Pega na faca Lipão Mas pelo menos Tem o vant aqui Beleza Vamos lá De leve Vamos lá O pessoal já pegou É muito doido Aqui ó Agora eu já marquei A posição do pessoal Matei também Vamos lá Aqui não tem ninguém Tem um atrás de mim Eu vi no vant A posição dele Aqui o pessoal Aqui não tem ninguém A galera tá toda pra lá mesmo Quero chegar aqui Rushando Tá ligado Tô com a localização Geral Ó Ih danado Já matei também Mira laser Deixa eu vir aqui Tem lá no fundão Ó Que eu vou matar também Ih danadão Agora nós vamos chegar Aqui Gardim Gardizé Já tem duas pessoas ali Vamos chegar aqui Ih tem Opa Eu vou subir aqui Pelas escadas Vai Lipão Vaza 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 Ah não Ih já morri Eu fui muito burro Velho Eu vi que o pessoal Tava ali Tentei dar uma de Tá ligado Zé bonitão É mano A minha posição se fudeu Porra velho Ó Aqui não tem ninguém Eu vou dar uma puladona Aqui ó Aqui as vezes Opa Nossa Foi na mosca Campeão Foi na mosca Ali ó E aí sim Velho Aí finalizou a partida 13 13 Barra 9 Já ficou um pouquinho Melhor O nosso time Venceu Então Olha só Vamos ver a final Que o Kenna Aqui ó Rapaz Olha só Essa mira Aqui ó Boladona Trick shot Só no bagulho Doido Mano É empolgante Essa mira Aí né Velho Muito doido 13 Barra 9 Então galera Foi Essa partida Aqui 4 né Vamos ver Olha só No nível 5 já Velho Caralho Aí sim Olhos cegos Tudo mais Muito louco Vamos mais uma partida Então galera No standoff Foi 2 no Nukedown Para de falar Aí ô campeão Para de falar Mutei ele Mutei você também Ó Essa Opa Deixa eu sair aqui Tirar a classe MP7 Já vamos colocar aqui um Se eu coloco isso Não Vou colocar uma mira laser Só velho Eu acho que vou estar colocando uma mirinha laser É Granada Tá de boa Eu acho que eu vou comprar essa daqui ó Vou comprar Já vamos equipar ela Aqui tá bacana também Isso aqui também Depois eu vou estar arrumando bem certo aqui galera Os perks e tal Para ficar uma arma bem baluda né Mas por enquanto eu vou estar jogando com a MP7 né E tá mais ou menos galera As duas primeiras partidas Eu fiquei negativo E uma eu empatei Aí agora na outra já Deu pra ficar mais ou menos E vamos ver velho Vamos ver Dar um desconto E polipão Nas primeiras partidas E é muito louco galera Eu tava com tanta vontade de jogar BO2 Vocês não tem noção Já tamo aqui se aquecendo Tá ligado Será que eu peguei a arma certa? Eu acho que sim ó Deixa eu ver É peguei a arma certa Nós estamos se aquecendo então galera Aqui pra jogar O BO3 né Esse ano tem aqui o BO3 Eu não tô com tantas esperanças assim Do BO3 Porque eu tô achando que vai ser parecido com a W Aquela pegada de Sei lá Futurística Eu não curto muito esses esquemas Ih leque Ih leque Vai de boa Aqui tem que ficar com sangue nos olhos Eu vou vir aqui pelas Aqui pelas Laterais Aqui pelos cantos Ó Tô vindo só nos cantinhos Tô vindo só nos cantinhos Não tá vendo ninguém aqui Vamos dar uma Uma chegada aqui ó Aqui que foi que eu Onde que eu matei a primeira pessoa antes ó Eu tava bem aqui Tá ligado ó Ih rapaz Impressão minha não tem ninguém aqui Ninguém tá matando ninguém Cadê os inimigos velho Cadê aqui os inimigos Pra dar um adeus pra eles Porra velho Ah aqui tem menos jogadores né O pessoal tendo de Ah não vou morrer Nossa velho Quase que morri já velho Ah não Opa eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Caralho mano Meu amigo me salvou Valeu aí velho Por ter dado adeus pra ele Aí tá chegando mais jogadores aqui Ah não Tá atrás de mim Esse é o bichão mesmo hein parça Ih danado Ih danadão O pessoal tá ali ó O pessoal tá ali de boa Vamos se cuidar Já vamos chegar aqui ó Ih danado Não hoje Você vai me matar Mas não hoje Tem um pessoal aqui em cima velho Tão fazendo a festa Tão fazendo a festa Matei Tava campeirando aí velho Campeira aí não Seu filho da puta mano Deixa eu ficar aqui de boa Ih danado Ih matei também Ah rapaz Tão fazendo a festa 4 barra 1 Ah não Ih caralho velho Agora lascou Agora lascou Tem um ali ó Tô chegando aqui Garlin Garlizé velho Assim que é ó Ah não O cara me cegou Tá ligado Não devia ter Corrido pra lá ó E o cara tá que tá velho Tá que tá Vou tentar vir por aqui ó Vou tentar matar ele ó Agora ele vazou Pelo visto aqui Aqui de boa Nossa Tão atrás de mim Nossa Nossa Quase que eu me vinguei Quase que eu me vinguei Ó Ó Ih danado Eu vi você Eu vi que você tava me atirando Já carrego aqui Eu queria muito a Fast Mag velho Fast Mags aqui nessa MP7 Que me ajudar muito mesmo Pra tá carregando rápido Bom tem alguém falando Não consigo Mutar o pessoal agora Ele tava campeirando ali Nossa velho Aquele camper ali Que eu matei antes Vamos lá velho Vamos lá Caralho Vamos subir aqui ó Aqui ó Ah não Filha da puta Ele tava do outro lado agora O cuzão O mudfucker Deixa eu chegar lá pra ele Ah não Na boa Nossa velho Fiquei com tanta raiva dele agora Na boa Cuzão velho Vou subir aqui Tem mais uma pessoa Que eu peguei Ali ó Ah não Ah não Vou pular Ah não Vou pular Vamos lá Vem aqui Ah não Caralho Agora eu tô Tô moscando aqui Até começou bacana No começo Matei velho Ainda bem Ainda bem Pelo menos uma Ó E a gente tá com Com o IV ali Ligado ó Tem uma pessoa Vindo aqui ó Ih danado E tá vindo Eu acho que o meu amigo Acabou matando ó Ai caralho Aqui tem um galão Quase que ele me matou Bem na hora Que eu fui pular O campeão também Foi pular ó E já tava me vendo Assim não rola Véi Aqui não Também não tem ninguém Ali em cima Daquela casinha Eu vi que tinha Bastante pessoas Antes Ah não O cara tá vindo Tá vindo aqui ó Ô monofokers Eu te matei Véi Matei Aí o cara vem lá E me mata também 999 Eita desgraça É um satanás mesmo Véi Ó lá E deitou de volta Ah não Caralho O cara tá camperando Eu vou subir Ah eu vou subir Eu vou subir Já dando tiro ó Ih danado Campera não Caralho Eu fico com tanta raiva Véi Cara fica ali dormindo Ó Caralho Eu tô sem o mapa Aí lascou Nossa vou entrar na fumaça Entra na fumaça Entra na fumaça Verifiquei aqui Eita Aqui Tem inimigo Inimigo Entra nos inimigos Tá ligado E tenta Mandar chumbo Véi Pega Pisa fundo Aqui Mete chumbo Véi Mais ou menos Aqui não tem ninguém mais Nossa galera A galera ficou doida Essa partida aqui Ó Foda que Antes o pessoal Parecia que tava mais Espalhado no mapa Agora a galera Tá meio junta Parece Ó Aqui tá subindo alguém Que eu vi Ó Tá boa Tá boa Matei Caralho Olha bem Eu venho aqui Opa Olha só Olha só Ele tava fazendo Como se fosse um Um zigue-zague Com mim ali ó Comigo né Beleza Beleza Vamos partir então Galera ó Às vezes eu fico aqui Meio Pensando na localização Ó Parecia que era inimigo Mas não era Velho Ó Agora foi 11 barra 12 Mas de boa Galera ó Deu mais ou menos Pra dar uma brincada Hoje aqui No No BO2 Aqui de Xbox 360 É Acho que fazia Bastante tempo Que eu tava com a ideia De jogar ele Galera ó Hoje foi Mais ou menos Mais ou menos Agora o nosso time Perdeu Antes o nosso time Tinha vencido Pera de falar Iu pica seca Mas galera Muito louco mesmo Espero que vocês tenham Curtido hoje aqui Mais um episódio então Quer dizer O nosso primeiro episódio Aqui então De Black Ops 2 No Xbox 360 Ó O próximo mapa Overflow Eu não curto velho Esse mapinha aqui Vou até sair então Revoluir 6 níveis Então nesse episódio No começo eu evoluo Um pouco mais rápido Depois fica um pouco Mais difícil né Mas galera Eu vou ficar por aqui então Se você curtiu velho Deixa aquele joinha ali Pra fortalecer ali ó Que é nóis E me fale aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam aqui Dessa partida né Eu sou um noob velho Mas eu tô tentando ó Vencer e ficar ó Aqui no bagulho Então galera É isso daí O forte abraço do Lipão